Fala seguidores e seguidoras do meu canal, tudo bom com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo. Primeiramente, gostaria que você se inscrevesse no meu canal, deixasse o like e comentasse o que você achou. Muito importante que você faça isso para mim continuar gravando conteúdo para você toda semana, beleza? Às vezes falha uma semana, às vezes falha cinco dias, às vezes falha dois dias, mas eu sempre estou por aqui postando vídeo para vocês, beleza rapaziada? Então pessoal, estou fazendo uma arrumação de macarrão instantâneo, tá bom? Isso aí é da Renata, a gente compra ele, a última vez foi comprado, se eu não me engano, foi R$ 0,86, é vendido a R$ 1,40, é um instantâneo do grupo JC, que a gente compra através do grupo JC, né? E tem uma saída muito boa, vocês podem observar que já estão as prateleiras bastante vazias, né? O concorrente dele que fica aí embaixo, sobrou um pouco, né? Na verdade, tem a primeira, que é a do Ioli, que é esse que eu estou citando para vocês, a segunda, que também é Renata, a terceira e a quarta também é Renata, e em cima, que é a última, é o Nissin, tá bom? Só que o Nissin também está com o estoque bem baixo, vendeu bastante essa semana. Essas semanas que passaram, vendeu bastante, né? E a gente já está planejando aí a reposição deles novamente. Tanto o Nissin, quanto o Ioli, que fica embaixo, e o Nissin, que é o topo de linha, fica lá em cima, que é o de melhor qualidade, que é o mais procurado também, o Nissin, tá? E a gente tem essa linha intermediária aí, que no caso é o Renata, que tem uma qualidade muito boa e um preço bastante acessível, que ele é vendido a R$1,40, eu poderia ter colocado R$1,39, mas tem gente que leva, 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 tem gente que leva 5, 8, 10 unidades e acaba que esse R$1 faz uma diferencinha, então a gente bota R$1,40, realmente R$1,40, tá bom? Então, ó, primeiramente, eu fiz a limpeza aí do local, deixei tudo limpinho, tudo no jeito de estar organizando esse macarrão. Estou fazendo apenas duas fileiras, porque a bandeja é grande, essa bandeja é de 1 metro, e eu só tenho uma caixa que estava no estoque, na verdade, e ela estava guardada, né? Estava reservada, na verdade, justamente para a gente estar colocando nesse espaço aí, quando baixasse muito, e enquanto a gente faz o pedido, tanto do Nissin, quanto do Renata, né? Então, é para não deixar faltar, a gente acaba separando uma caixa, duas caixas no estoque, no caso, foi duas caixas, porque é um de carne e outro de galinha, né? Então, é o tempo suficiente da gente vender essas duas caixas aí, de chegar um novo pedido aqui no mercadinho e a gente não deixar faltar a mercadoria para o cliente, que é isso que é importante, tá bom, pessoal? Não deixe faltar de forma alguma, porque ruptura, muitas vezes, vai fazer você perder o cliente. Então, o que acontece aí? A gente separou, né, no estoque, a quantidade que dava para a gente segurar mais uma semana, mais ou menos, né? E a gente vai fazer um novo pedido hoje, no dia que a gente vai fazer esse vídeo, a gente fez um novo pedido, ou seja, quando chegar, esse já vai estar bem pouquinho de novo, então a gente repõe o estoque novo e assim a gente corre risco de ter menos perda, tá bom? Então, eu estou fazendo uma organizaçãozinha normal aí, como vocês podem observar. Duas fileirinhas, fiz a limpeza, depois eu vou etiquetar também, colocar, não sei se vocês conseguem observar. Quando eu faço a narração do vídeo, eu vejo em uma telazinha pequena e gravo em outro aparelho, então, às vezes, não dá para ver muito bem a tela do vídeo. Então, o que eu estou fazendo? Eu sempre que eu organizo, eu coloco a etiquetazinha, né, que vocês podem observar. Tem bastante visibilidade, a gente está usando outro modelo, não esse modelo, mas no lugar desse código de barra aí, ou do produto, tem um símbolo de reais, né? Então, ficou um pouco diferente a nossa etiqueta, mas bastante visível também. Aí, eu estou fazendo a organização já já, é porque provavelmente eu tive que parar, ou para receber mercadoria, ou, no caso aí, foi para fazer algum atendimento, né? Muitas vezes, pessoal, eu gravo o vídeo e eu só vou gravar a narração dois dias, três dias depois. Não tem como eu fazer no mesmo dia. Muitas vezes, está muito corrido, não dá para mim fazer a gravação no mesmo dia. Então, aí, eu parei por algum motivo, aí eu parei, agora eu continuei novamente, eu vou fazer o de galinha, né? Ainda tem o de galinha caipira, que está lá embaixo ainda, só que esse aí eu não vou fazer gravação não, tá, pessoal? Vocês podem observar que tem uns copinudos, ó, essa parte toda aí, ó, essa parte toda é só de macarrão instantâneo, tá bom? Esse módulozinho aí é todo de macarrão instantâneo, a gente faz um mix de macarrão instantâneo, que é uma marca líder, no caso é a Nissin, tá bom? Tem uns copinudos também, ó, que é macarrão instantâneo, eu considero tudo um produto do mesmo tipo, né? Tem uns copinudos, tem um Nissin, que é o topo de linha, a gente tem essa marca intermediária, que é uma marca que tem muita qualidade, é bastante aceita, que é a Renata, que é tipo o Lame, né? E a gente também tem a marca de combate, que é o Ioli, que fica na parte de baixo aí, que ele é vendido a R$ 1,19, que é bem baratinho, mais barato do que o Renata, então a gente costuma fazer esse tipo de planejamento para estar sempre oferecendo opção para o cliente, tá bom? Então é isso, muito obrigado a você que assistiu, um grande abraço e até a próxima.